A preparação próxima do matrimônio tende a concentrar-se nos convites, na roupa, na festa, com os seus inumeráveis detalhes que consomem tanto os recursos econômicos como as energias e a alegria. Os noivos chegam desfalecidos e exaustos ao casamento, em vez de dedicarem o melhor das suas forças a preparar-se como casal para o grande passo que juntos vão dar. Esta mesma mentalidade subjaz também à decisão de algumas uniões de fato que nunca mais chegam ao matrimônio, porque pensam nas elevadas despesas da festa, em vez de darem prioridade ao amor mútuo e a sua formalização diante do outro. O Papa Francisco convida os noivos a ter coragem de ser diferentes, não se deixar devorar pela sociedade do consumo e da aparência. O que importa é o amor que os une, fortalecido e santificado pela graça. Vós sois capazes, diz o Papa, de optar por uma festa austera e simples para colocar o amor acima de tudo. E os agentes pastorais e toda a comunidade podem ajudar para que esta prioridade se torne a norma e não a exceção. Na preparação mais imediata ao matrimônio, é importante esclarecer os noivos para viverem com grande profundidade a celebração litúrgica, ajudando-os a compreender e viver o significado de cada gesto. Lembremos-nos de que um compromisso tão grande como este expresso no consentimento matrimonial e a união dos corpos que consumam o matrimônio quando se trata de dois batizados, só podem ser interpretados como sinais do amor do Filho de Deus feito carne e unido com a sua igreja em aliança de amor. Nos batizados, as palavras e os gestos transformam-se numa linguagem que manifesta a fé. O corpo, com os significados que Deus lhes quis infundir ao criá-lo, transforma-se na linguagem dos ministros do sacramento, conscientes de que, no pato conjugal, se manifesta e realiza o mistério. Às vezes, os noivos não percebem o peso teológico espiritual do consentimento que ilumina o significado de todos os gestos sucessivos. É necessário salientar que aquelas palavras não podem ser reduzidas ao presente, implicam uma totalidade que inclui o futuro, até a morte vos separe. O sentido do consentimento mostra que liberdade e fidelidade não se opõem uma à outra. Aliás, apoiam-se reciprocamente, quer nas relações interpessoais, quer nas sociais. De fato, pensemos nos danos que produzem na civilização da comunicação global, o aumento de promessas não mantidas. A honra, a palavra dada, a fidelidade e a promessa, não se podem comprar nem vender. Não podem ser impostas com a força nem guardadas com sacrifício. Os futuros esposos, muito concentrados com o dia a dia da boda, esquecem-se de que estão se preparando para um compromisso que dura a vida inteira. Nós temos de ajudá-los a darem-se conta de que o sacramento não é apenas um momento que depois passa a fazer parte do passado e das recordações. Não. Mas exerce a sua influência sobre toda a vida matrimonial, de maneira permanente. O significado procriador da sexualidade, a linguagem do corpo e os gestos de amor vividos na história de um casal de esposos, transforma-se numa continuidade ininterrupta da linguagem litúrgica e a vida conjugal torna-se, de algum modo, liturgia. Mas não seria bom chegarem ao matrimônio sem terem rezado juntos, um pelo outro, pedindo ajuda a Deus para serem fiéis e generosos, perguntando juntos a Deus o que espera deles, inclusive consagrando o seu amor diante de uma imagem de Maria. Quem os acompanha na preparação do matrimônio deveria orientá-los para que saibam viver estes momentos de oração que lhes podem fazer muito bem. A liturgia nupcial é um evento único, que se vive no contexto familiar e social de uma festa. Jesus começou os seus milagres no banquete das bodas de Caná. O vinho bom do milagre do Senhor, que alegra o nascimento de uma nova família. Este é o vinho novo da aliança de Cristo com os homens e mulheres de cada tempo. Frequentemente, o celebrante tem a oportunidade de se dirigir a uma assembleia formada por pessoas que participam pouco na vida eclesial ou pertencem a outra confissão cristal ou comunidade religiosa. Trata-se, pois, de uma preciosa ocasião para anunciar o Evangelho de Cristo. Se o amor se reduzir à mera atração ou a uma vaga afetividade, isto faz com que os cônjuges sofram de uma extraordinária fragilidade quando a afetividade entra em crise ou a atração física diminui. Uma vez que estas confusões são frequentes, torna-se indispensável o acompanhamento dos esposos nos primeiros anos de vida matrimonial para enriquecer e aprofundar a decisão consciente e livre de se pertencerem e amarem até o fim. Muitas vezes, o tempo de noivado não é suficiente. A decisão de casar-se apressa-se por várias razões. E como se não bastasse, atrasou a maturação dos jovens. Assim, os recém-casados têm de completar aquele percurso que deveria ter sido feito durante o noivado. Um desafio da pastoral familiar, diz o Papa, é ajudar a descobrir que o matrimônio não se pode entender como algo acabado. A união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio. Mas, ao unir-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um projeto que deve ser levado para frente conjuntamente. O olhar volta-se para o futuro, que é preciso construir dia a dia com a graça de Deus. E por isso mesmo, não se pretende do cônjuge que seja perfeito. É preciso pôr de lado as ilusões e aceitá-lo como é, inacabado, chamado a crescer em caminho. E quando o olhar sobre o cônjuge é constantemente crítico, isto indica que o matrimônio não foi assumido também com um projeto a construir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade. Isto faz com que o amor seja substituído, pouco a pouco, por um olhar inquisidor e implacável, pelo controle dos méritos e direitos de cada um, pelas reclamações, a competição e a autodefesa. Deste modo, torna-se incapazes de se apoiar uma ou outra para o amadurecimento de ambos e para o crescimento da união. Aos novos cônjuges, é necessário apresentar isto com clareza realista desde o início, de modo que tomem consciência de que estão apenas a começar. O sim que deram um ao outro é o início do itinerário, cujo objetivo se propõe superar as circunstâncias que surgirem e os obstáculos que se interpuserem. A bênção recebida é uma graça, é um impulso para este caminho sempre aberto. E que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.